No ano de 2005, surge a Mais Entretenimento, uma empresa criada por jovens empreendedores com o objetivo único de proporcionar momentos de alegria, emoção e felicidade para as pessoas. A Mais conta com uma equipe altamente qualificada e sonhadora que faz com que sonhos se tornem realidade. O resultado do nosso trabalho é uma série de eventos realizados que sempre primam pela qualidade das atrações, segurança do público, excelência, ética na organização e adequação total às leis vigentes. A Mais Entretenimento é hoje a empresa que mais investe em cultura na região. A ideia é surpreender, proporcionar mais do que o esperado. Nossa referência não está no que os outros fazem, mas sim no melhor que nós podemos fazer. Mais entretenimento, somando na vida das pessoas.